Música Integração Ensino Convívio Três adjetivos que fazem da escola secundária de Camarate Uma escola multicultural Música 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 Atitude positiva, underground Quem sente sente até ao fim e sente o nosso sol Hip hop do mais puro, a partir de tudo Reconhece, puta, é muita pica e conteúdo Não faças confusão e recua O meu projeto está na minha rua e não na tua Eu represento o que tenho e o que tenho represento Acerto como a chuva em dezembro A principal atividade é ensinar Música 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 É uma escola multicultural Música Música Nós temos aqui alunos de várias origens E cada Cada Grupo Cada nacionalidade Digamos Tem os seus hábitos diferentes E por exemplo Nós não concordamos com maltratos Também Muitas vezes fazemos aos pais ver Que não é uma maneira de educar os filhos Batendo-os Ou coisa assim do género Existem outros tipos de castigos Onde trabalhamos muito com os pais Trabalhamos com os alunos Trabalhamos com os alunos Normalmente dá-se todos muito bem Dão-se muito bem Nós fazemos por isso Preparamos atividades em que eles participam em conjunto Por exemplo fazemos aqueles almoços típicos Onde cada um traz da sua casa uma comida típica preparada E depois aqui todos têm a oportunidade para experimentar Às vezes nas danças Já há alguns anos atrás fizemos um desfile de fatos tradicionais Portanto sempre tentámos fazer alguma coisa para se sentirem bem cá E não esquecer de viver de um outro país Cuja cultura para nós também é importante E tentámos aprender com eles Tocar um hábito de sal E estou a gostar muito porque estou com os meus amigos Que me ajudam a sentir-se Eu não senti tanto social Porque assim como meus amigos Já digo coisas que eu sinto Assim para educarmos capoeira e outras coisas na escola Eu gosto da capoeira porque Apesar de estar com os meus amigos Que é uma coisa importante Gosto da capoeira porque capoeira Não é uma luta assim Para dizer Vou treinar capoeira para bater no seu time É uma luta assim Só para divertir Contacto com outro tipo de culturas é sempre enriquecedor Não só em termos pessoais Mas mesmo em termos sociais Acho que é bastante importante termos contacto com outras culturas Até mesmo para acabar com aqueles estereótipos que existem E com os preconceitos que são criados à volta disso Até mesmo para o nosso tipo de cultura Inserir outros elementos de culturas diferentes Acho que acaba sempre por ser importante Não há nenhum complexo em termos de... nem de cultura nem de raças Há pouco tempo entraram para aqui Cerca de 5 alunos, acho eu Muçulmanos E pelo que eu tenho visto Eles integraram-se muito bem E não há qualquer tipo de discriminação Eles sentem-se bem aqui Lidar com os alunos é bom Temos que saber com quem é que estamos a falar Da maneira como é que falamos Não podemos tratar todos da mesma maneira Às vezes tem que se estudar um bocadinho a maneira como se fala com eles Mas no final das coisas corto de banho A maior parte das vezes eu não sou só a funcionária A maior parte das vezes sou a amiga Sou algumas das vezes a confidente Outras vezes sou quase a mãe que eles não têm em casa Portanto eu tento no meu trabalho dar um bocadinho de tudo Dar-lhes conselhos, ajudá-los, apoia-los no primeiro possível sempre Com o ano de 2009, está a divulgação Após? Após? As mensagens que eu tenho aqui deixam-me muito sensibilizadas Porque é uma maneira de eles provarem que eles passaram por mim Mas eu também passei por eles Eu marquei-os de alguma maneira Porque se eu não os tivesse marcado Eles não me deixavam uma palavra de carinho e uma palavra de preço Música Música O trabalho que existe entre os professores e os alunos é muito importante Não só para os que têm menos Mas também para os que têm mais visibilidades Acho que é um apoio que é dado e que é muito importante Música Muitas das vezes pelo avar dos professores Um bom entendimento mútuo Eu notei, pelo menos posso falar pela minha experiência Pelos professores que eu tive e que tenho atualmente São professores que tentam sempre criar uma situação de colaboração E cooperação entre colegas e professores e alunos E acabo por criar um bom ambiente cá na escola Música Eu tive aulas para o estudo Às vezes é complicado Mas com algum esforço E com a relação pessoal mais próxima Conseguimos chegar ao bom porto Música 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 Música